Aê, pensou que era vídeo do Interestadual, né? Vim só avisar que tá tendo desconto lá na UsiStory, ladrão. É só escrever BDA no carrinho de compra e ver a mágica acontecer, é. Abra cadabra, vai. Salve, salve, família. Estamos aqui com o maior campeão da aldeia, isso mesmo. Ele demorou anos pra passar o Kant, mas conseguiu. Um ano e meio, um ano e meio. Um ano e meio, é, um ano e meio, mais de um ano. Moleque chato, né? Ficou um ano e meio sem colar, eu não passei ele. Pois é, mas aí, familiar, Kantê, eu sei que agora você vai voltar, vai querer de novo passar, mas, mano, enquanto eu tô em primeiro, vou aproveitar esse vídeo ao máximo, que quando você chegar, pode ser que acabe. Então aproveitarei meu dia ao máximo, até você voltar, tamo junto. Meu, hoje a edição foi sinistra. Confiram aí, mano, todas as batalhas, onde o refeão ganhou o kit pesado da Smoke, certo? Meia pesado da Storms. Poxa, poxa, calma. Ó lá, tá lá meia da Storms aqui com o papai. Aê, temos também o relógio, cadê o relógio? Vamos tentar, velho. Batalha da aldeia pode. O G-Shock, mano. Caralho, eu botei um G-Shock, o primeiro G-Shock que eu tenho na vida. G-Shock do Lucas Shopping, certo, mano? E 500 reais. 300, né? Ele dividiu. 300 pra ele e 200 pro Apolo. Isso é justo. Segundo aí, mano. Marcos Oliveira, advogados associados. Deu quinto, então. E, mano, tsunami. Sem palavras. Todos os MCs energizados. Folhinha a chave. Folhinha a chave. MC da Aldeia tá como, velho? Tá montado nos kits. Mano, gratidão a todas essas marcas que nos fortalecem. E, meu, a BCJR também deu uma camiseta pesada. Do Tottenham pro Apolo, que ficou em segundo colocado. Nós vamos divulgar todos aí na descrição. Então sigam eles, mano. E conheçam os patrocinadores da BDA. E vou comentar o Jabá também. Tem a Tobacco Timer que tá fechada comigo. É isso. E, mano, fala aí sobre hoje. Como que foi a batalha? O que você tá sentindo, velho? Antes da batalha eu tava mó pata, tá ligado? Meio que desanimado. Assim, até então meio que normal. É... O que eu ia falar? Na hora que... Geralmente a gente quando vai batalhar Tem o costume de ficar ouvindo o que as outras pessoas tão falando Imaginando respostas, tá ligado? Não tava vindo resposta nenhuma na minha cabeça. Então eu falei, mano, imaginação, zero. Ah, ô louco, como assim? Só que então, na hora que chegou na batalha, mano Acho que tudo que não tava vindo lá Deu pra focar na hora, tá ligado? Eu consegui ficar bem focado, mano. E eu fico muito feliz comigo mesmo Quando eu consigo rimar focado Que a pessoa me conhece, tá ligado? Pessoal às vezes sabe de longe quando eu não tô focado Ou sabe de longe quando eu tô mal Passei seis meses mauzão aí, tipo, em tudo, tá ligado? Foi uma fase muito ruim que eu passei Graças a Deus ela acabou e... Consegui focar, rimar graças a Deus, mano E consegui rimar tranquilo, focado Só você e seu adversário, tá ligado? Quando consegue fazer isso Eu fico muito feliz comigo mesmo, mano Mano, é isso Você merece, irmão Parabéns, cachorro Tamo junto, guerreiro Esse moleque é a raiz da BDA, mano 21 aldeia não é pra qualquer um, não Certo, mano? Aê, de coração, mano Obrigado a todo mundo que tá assistindo Se inscreva no canal, mano Siga o Refel Refel MC Segue lá, desce a moral pra nós Tá ligado? Pob3 oficial E fechamos com chave de ouro Tamo junto Tratidão E fechamos com chave de ouro 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 E fechamos com chave de ouro